Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas vivas de mesa. Aqui é a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui é a Rubica, uma mutação da uva Itália. Essas mais de mesa. Aqui do lado brasileiro. Aqui, por exemplo, é o mês. Tchau, tchau.